Minha vida ficou emocionante depois que meu dono abriu uma poupança no Cicobi e me libertou de todas aquelas moedas. Fiquei livre pra me divertir. Agora onde eu vou, tem gente perguntando como consigo fazer tantas coisas bacanas. Olha, na verdade, não tem segredo. É só fazer umas economias e depositar seu dinheiro no lugar certo. Siga minhas dicas que logo você vai realizar seus sonhos também. Antes de ir às compras, faça uma lista. Assim, fica mais fácil comparar os preços e economizar. Não gaste tudo o que você ganha. É sempre bom ter dinheiro guardado. A gente nunca sabe quando vai aparecer uma boa oportunidade ou até uma emergência. Lembre sempre dos seus planos e metas. Isso ajuda a evitar gastos desnecessários e economizando, você vai realizar seus sonhos mais rápido. Faça uma tabela com suas despesas. É o melhor jeito de controlar seu dinheiro e descobrir onde economizar. E agora, a dica mais importante. Abra uma poupança no Cicobi. Seu dinheiro fica seguro e rendendo todo mês. Viu só? Com pequenas atitudes, como abrir uma poupança Cicobi e controlar seus gastos, você faz seu dinheiro render, garante uma reserva financeira, realiza seus planos e ainda deixa o seu porquinho como eu, livre do peso das moedas e pronto pra aproveitar a vida. Ah, por falar nisso, tá na hora de sair pra me divertir de novo. Tchau, gente! E lembrem-se, o melhor negócio é poupar no Cicobi. Uhul! Poupa no Cicobi. Seu porquinho ganha vida nova e seu dinheiro vida longa. Cicobi. Associado a você.